Hello, galerinha do sétimo ano, ok? Bem-vindos, galera, welcome à nossa aula 24, continuação daquele conteúdo, né, Toys, né, Toys, na página 74 e 75, a questão da parte 2, certo? Que é justamente essa semana agora, que é a semana de atividade do livro, ok? Juntamente com a atividade de folha, né, o TD de número 24, ok? Então, vamos ver aí a questão da finalização desse conteúdo, tá certo? Vamos lá. Pronto. A gente viu essa página 74, mas de algumas formas diferentes, certo? A gente viu alguns vocabulários, ok? Mas vamos ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, a gente viu aqui algumas perguntas que podem ser feitas em inglês aí, né, Vocês devem ter visto algum ano do TD de vocês, desse 23, devem ter observado que a gente fez aí, é, colocou uma dessas questões aí, pra vocês responderem, certo? Interpretar, é, elas que já estavam em inglês, tá certo? Saber essa daqui, né? Aqui nós falamos do texto, nós falamos bastante sobre esse texto, né, Trip in July, que é a viagem, né, em julho, a viagem em julho, né, já é aí uma resposta aí para a atividade de vocês, ok? Por isso que eu já grifei aí de laranja, já tava até grifado, já. Aqui é a route, né, que é o trajeto, a gente viu, já viu na aula passada, que são algumas instruções, né, do que é que vem, o que é que não vem na viagem, o que é que é autorizado, o que é que vem incluso, o que é que não vem incluso, a gente falou, né, comida não incluída, é, tickets incluídos, né, incluso, que são os ingressos, as entradas, certo? Entradas ou ingressos, pode ser traduzido assim, tickets, certo? Essa palavrinha aqui. Aí aqui nós temos algumas palavras também importantes para o nosso TD, certo? Nós vamos trabalhar apenas cinco questões, né, visando aí a qualidade do conteúdo, não a quantidade, certo? Vamos visar aí a qualidade do conteúdo, por isso que é muito importante, certo? Porque cada questão vai valer dois pontos, então, é muito mais importante você prestar atenção agora, é, nesse TD quando vem cinco questões, certo? Porque se você errar uma, duas, já vai quatro pontos a menos, então, é, se torna aí uma vantagem, né, mas se torna aí mais perigoso se você não prestar atenção nas questões, ok? No conteúdo. Por exemplo, aqui a gente falou bastante, certo? É, da, da rota, né, o trajeto, e também tem uns aqui que a gente já viu no TD passado, foi aqui o Zul, quer dizer, o Zoológico, né, very easy, muito fácil. E esse aqui é o National Museum, que é o Museu Nacional, é um dos locais que, é, essa viagem aí, é, né, vai, né, os adeptos, né, os que compram essa viagem, esse pacote, né, eles vão passar por esses trajetos aqui, ok? É, aqui, gente, só pra gente diferenciar o que é, né, travel, que é viajar, e trip, quer dizer viagem, certo? Tem outros significados também, trip, mas eu quero que vocês aprendam esse significado aqui, viagem, né, trip in July, né, uma viagem, né, aqui o artigo indefinido, a, um, né, uma viagem, trip in, preposição in, né, July, um mês de julho, ok? E travel, quer dizer viajar, né, nós vimos aqui na primeira pergunta do World Map, do you like to travel, você gosta de viajar, certo? E eu já falei dos tickets, né, que são ingressos e entradas, certo? Pode ser entendido como entradas também, tá certo? Muito bem, aqui também, informações importantes, certo? Quality card, quality card, todo mundo sabe, né, não é difícil de traduzir, é o cartão de crédito, seis, ok? Aqui, a forma de pagamento que pode ser feita, né, essa viagem, certo? In, né, in, six, installment, quer dizer, em seis parcelas, tá certo, galera? Seis parcelas, não é a vista, certo? Não, é cartão de crédito, não, é seis parcelas, certo? Né, no débito, é em parcelas, significa installment, significa aí as parcelas, ok? Nós vemos até no vocabulário, que nós vamos ver agora mesmo. Pronto, a gente trabalhou esse vocabulário aqui, da primeira coluna, na aula passada, lembra? Agora nós vamos trabalhar esse, ó, vamos ver esse aqui, vai ser muito importante para o nosso teste. Depart, quer dizer, a saída, ok? Price, muito fácil, é os preços. Price, e installment, quer dizer, as parcelas, tá certo? Estão lá como forma de pagamento, né, as parcelas, parceladas. Aí aqui nós já temos o exercício, certo, galera? Eu grifei aqui, informações importantes para vocês, é, entender, certo? Vamos lá, devagarinho. A primeira questão, para a gente responder, sabendo que vocês vão ter que enviar as duas questões respondidas, certo? Vamos aprender aqui também um pouco de gramática, na questão dois. E aqui é mais interpretação do texto, essa questão, ó. Answer the question according to the previous test. De acordo com o que a gente viu no texto, né? O que a gente viu anteriormente no texto anterior, né? Which is the month of the trip? Que já de cara já tem lá, né? The trip is in July, certo? Vocês coloquem já para ficar essa para vocês. As demais é só questão de yes or no, sim ou não, ok? A resposta mais completa que tem é essa da A, né? Which is the month of the trip? Qual é o mês, né? Qual é o mês da viagem? The trip is in July, ok, galera? Continue. O item B, are there included tickets? E aí? Segundo texto lá, página 7 e 4. Yes or no? Are there included? São incluídas aí as entradas, os ingressos para todos aqueles pontos do trajeto? Você já respondeu, yes or no? Is the food included? E aí? A comida é incluída ou não? Você vai ter que responder, yes or no? De acordo com o texto, certo? O item D, nós vemos aqui, is there any guy during the trip? Certo? Existe, né? Há algum guia durante a viagem? Então, você vai responder, yes or no? Vai olhar lá no texto e interpretar, ok? E a última aqui, não muito difícil também, o item E, nós falamos, can you pay the trip? Can you pay the trip in 8 installments? Mas, você pode pagar, né? Você pode pagar a viagem em 8 installments, yes or no? Veja quantas parcelas é. Você vai lá no texto e responde corretamente, yes or no? Se ele, a gente pode, can you pay the trip in 8 installments? A gente pode pagar com esse tanto aí de parcela. E aqui, gente, a 3, é uma coisa bastante, é bem interessante aqui, certo? Ó, esse aqui é o conteúdo da parte 2, que a gente acabou de falar. Esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês, o lanche, parece com lanche, ele é questão falso cognato, certo? Que é isso. Ao relacionar os colunos aqui, vai ter algumas coisas aqui de gramática. Por exemplo, aqui o item E, ó, lanche, vocês já respondam aí, ó, falso cognate, é o falso cognato, o que é isso? São palavras que parecem muito com as outras, certo? Muito parecidas, por isso que é chamado de, tanto na escrita, né, quanto na fala. É um falso cognato. Porque lanche aqui significa almoço, e o lanche, né, o outro lanche aqui é o lanche mesmo, que a gente fala. With the, aqui, ó, in, como a gente falou, é uma preposition, certo? In é preposition. Então, aqui já está respondida. As demais vocês vão ter que responder, ok? Para não ficar, né, de graça. Uma sentença, uma sentença aqui, in the imperative, você vai procurar uma frase que está dando uma ordem, certo? Uma ordem, ou então uma instrução, certo? Vai procurar uma frase aqui, né, dessas três que restam, ABC, que está no imperativo. Essa daqui, ó, regular verb. Você vai procurar uma palavra que, é, um desses três itens aqui, a palavra que é um verbo regular, certo? Um verbo que você, quando coloca para o passado, ele coloca só o edzinho no final. E a última, né, sentença, in the simple present. Você vai colocar, procurar aí a frase que está no presente simples, certo? Uma frase que está no presente, ok? Dessas três aqui, você vai procurar uma frase que está no presente, uma que está no imperativo, dando uma instrução ou uma ordem, e outra, uma palavra que é um verbo regular, certo? Você vai enviar no class, vai estar liberado lá para você enviar essa atividade aí, beleza? Muito bem. Então, é isso, gente. Preposição, né, como eu falei, preposejo, o que são? São essas aqui, certo? Aqui nós temos uma, não entendi. Mas nós podemos ver mais aqui, ó, o in, o on, certo? About, about quer dizer sobre, e o of também, ó, o of quer dizer de, certo? Teacher of the English, né, professor de inglês, teacher of English, professor de inglês, ok? Talking about English, né, falando sobre, falar sobre, ó, about, sobre, talking about English, falar sobre inglês, ok? Study in home, ou study in a home school, né? Que é uma preposição em, ok? In pode ser dentro também, ok? Então, a gente, é um conteúdozinho, para a gente ver, tá certo? Que vai cair também no TD de vocês, certo? Os cognatos, os falsos cognatos, preposições, o que mais que a gente viu? Temos as preposições de lugar, que a gente até já viu, né, ó, que são a in, que é, como eu falei, pode ser em, ou pode ser dentro, under, que é embaixo, behind, é atrás, a gente até viu isso aí, certo? Então, é isso, galera. São esses conteúdos que a gente acabou de ver, certo? Aqui também, que a gente deve observar, para o TD, os vocabulários, né, ó, Departure, que é a saída, price, installment. Muito importantes esses vocabulários aqui, certo? Ok? Aqui foi o que a gente viu também, que é importante a gente frisar. Vamos lá, voltar para ver aqui. Pronto, aqui na página 74 também. A diferença entre trip, né, travel, que é viajar, e trip, que é viagem, certo? E tickets são ingressos ou entradas. Aqui também, very easy, ó, National Museum, é o museu, certo? Country aqui é só os países, certo? Acho que não caiu no TD de vocês, mas só para a gente lembrar que são os países. Aqui foi o que a gente falou, né, o Credit Card, e... N6 Stalman. Aqui são seis parcelas que pode ser pago aí, essa viagem, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula, tá certo? Espero que vocês consigam aí fazer, né, esse conteúdo aí. Lembrando que a gente vai ter só cinco questões para esse conteúdo, né, segunda parte do conteúdo, Tories, da unidade 6, certo? Acredito que vocês tenham conseguido entender essas perguntas aqui. Falei por demais, né, essas perguntas aqui em inglês, que significam. Acredito que vocês também conseguiram responder a questão que eu coloquei dessa forma, em inglês, lá na atividade, no TD 23, na aula passada. Acredito que vocês não esqueceram dessas orientações aqui, da viagem, certo? Hoje a gente revisou, né, viu bastante essa questão, qual é o mês, né, da... A gente viu lá, a Terra já está respondido já, o mês da viagem, certo? A rota, o que significa trajeto, né, route é o trajeto. Departure, a gente viu... Departure é a que a gente viu lá no vocabulário, né, Que é a saída, né, os locais de onde vão sair. Aqui, para quem não sabe, call the agents, né, É para você ligar para a agência, né, para pedir mais informação. More information. Aqui nós temos o DDD. E o número de telefone. A gente até explicou como é que você fala os números de telefone. Ele é diferente das datas, né? Número de telefone a gente fala um por um, né? É, one by one, a gente fala two, eight, three, zero, six, one, five, eight. Ok? A gente não fala que nem a gente fala as datas. As datas a gente fala, por exemplo, é dos 1900 e tanto, a gente fala nineteen, certo? Ninety-four, 1994. A gente fala por dezenas, mas os números de telefone não. Então, a gente vai falar eles, certo? One by one, né, um por um. Certo? Então, galera, esse foi o nosso conteúdo. Ok? Até a nossa próxima aula. Espero que vocês consigam responder. Say good luck, boa sorte, bom DDD para vocês e bye bye. Tchau, tchau.